Aliás, agora ao vivo, nós conversamos com o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o Tenente Henrique Barcelos, que gentilmente nos concede agora uma entrevista. Tenente, obrigada pela entrevista. Em meio a esse momento, eu imagino também de muita sensibilidade, porque o senhor está vendo colegas de trabalho que perderam a vida em um acidente aéreo. Então, nossos sentimentos também à corporação. Muito obrigado pelas mensagens, pela oportunidade também de esclarecer esse triste acidente para a nossa aviação brasileira e também para a nossa corporação. Para a gente poder compreender aqui, cronologicamente, nessa linha do tempo, nós estamos falando de um primeiro acidente, que é esse monomotor, e a confirmação de que o piloto morreu. O que nós sabemos sobre esse primeiro acidente? Ocorreu alguma tentativa de contato do piloto? Alguma mensagem de emergência? De que maneira essa informação chegou até vocês? Bom, esse primeiro acidente que aconteceu na região de Ouro Preto, o avião monomotor tem um dispositivo de segurança que é acionado numa situação de pane ou de queda, e isso é avisado aos órgãos da aviação. A nossa corporação também recebeu essa notificação e empenhou a local e equipes por terra, que são essas que a gente vê nas imagens, o 4º, a nossa aeronave do Corpo de Combeiros Militar de Minas Gerais. Esse atendimento aconteceu durante toda a tarde de ontem, e no final do dia havia uma expectativa de retorno da nossa aeronave, já afindado o primeiro atendimento, mas a aeronave não tinha boas condições, segundo a nossa informação climática aqui, lá de Ouro Preto, e por isso ele não retornou tão logo, afindou esse primeiro atendimento. Já no final do dia a gente perdeu o contato com o Arcanjo 04, a nossa aeronave, e desde então empenhamos toda madrugada um trabalho de busca de salvamento. Então, a equipe... Seguimos aqui ao vivo com o Tenente Henrique Barcelos, e agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista, nesse momento também, que é de muita sensibilidade para a própria corporação, são esses trabalhadores que estavam ali num momento de serviço. Então, para poder compreender, Tenente, eles foram até o local da queda, prestaram atendimento, trabalharam, e aí eles tinham de retornar. Porém, esse retorno foi atrasado por causa das questões meteorológicas. A tentativa de que a aeronave ficaria nesse ponto, mas, por opção ali de segurança do comandante da aeronave, eles realizaram essa tentativa de retorno no momento quando recebemos a notificação de emergência, dessa vez, da nossa aeronave. É um dispositivo emergencial que aciona as forças de segurança e também a aeronáutica. E desde então, empenhamos toda madrugada mais de 84 pessoas nessa operação para localizar a nossa aeronave e também as vítimas. Nossa, que tristeza, meu Deus. Então, a noite inteira, quase 90 pessoas na operação para tentar localizar essas vítimas. A informação que nós recebemos, então, que a aeronave teria abatido em um paredão. É isso? É uma área de mata bastante densa e é uma região também um pouco montanhosa. O senhor poderia narrar isso para a gente? Sim. Eu conversei com o comandante das operações lá no local. Nós estávamos nessa madrugada juntos aqui no posto de comando, em Belo Horizonte, e o local tem um desnível de cerca de 300 metros. É uma serra muito íngreme. Esse era o ponto de busca que nós traçamos durante toda a madrugada no posto de comando, à medida que íamos recebendo os sinais desse dispositivo emergencial da nossa aeronave. Então, os militares tiveram muita dificuldade, a condição climática lá era de chuva intensa. Nós empenhamos, além das equipes por terra, cães de busca e salvamento, drones, aeronaves com apoio da Polícia Militar do Estado. Também a Força Aérea Brasileira deslocou para cá uma equipe de salvamento especializada. E isso tudo culminou após 12 horas de busca na localização da nossa aeronave nesta serra. e, a partir de então, o nosso acesso para a recuperação dessas vítimas. Que tristeza, minha nossa. Inclusive, agora há pouco, me informaram que o senhor, em uma coletiva de imprensa, também chegou a ser questionado ou expôs a informação para a imprensa de que o piloto do helicóptero tem no histórico o salvamento. Trabalhou na tragédia de Brumadinho, é isso? Ou seja, um piloto altamente preparado e com um histórico grande também de especialização em salvamentos? Exatamente. Eu conversei com os pilotos do nosso batalhão de operações aéreas e o comandante desta aeronave era muito experimentado nesta mesma aeronave na Operação Brumadinho, na Operação de Busca e Salvamento, onde tivemos diversas operações aéreas. Um dado importante, em um certo momento do pico daquela operação, nós chegamos a superar pousos decolados do Aeroporto Internacional de Confins, no estado de Minas Gerais. Então, foi uma operação aérea muito crítica, porém sem acidentes e com a experiência desse piloto que, infelizmente, foi vitimado nessa tragédia. Nós estamos vendo, tenente, essas imagens também de parte das equipes trabalhando e já dá para ver pela imagem a neblina, o quão fechado estava o tempo no local. Essas imagens são de algumas horas atrás, é isso? E é parecido com essa condição que o tempo tem estado desde ontem, ou seja, é essa baixíssima visibilidade no local? Bom, nós não temos a confirmação, mas até o momento acreditamos que essa seja a imagem do Arcângel 04, porque é essa aeronave da data de ontem, tentando retornar para Belo Horizonte. Nós, naturalmente, precisaríamos uma confirmação oficial, mas tudo indica que esse seria o momento da tentativa de retorno, e, infelizmente, minutos após essa decolagem, pela tentativa de retorno a Belo Horizonte, essa aeronave veio a ter uma pane e a... Ah, nossa, muito importante. Muito importante que o senhor nos diz, tenente. Então, vocês ainda vão ter a confirmação, ainda estão trabalhando com essas hipóteses na interpretação das imagens, mas essa imagem que nós estamos vendo pode ser da aeronave que caiu. A gente percebe pelas imagens o modelo da aeronave, que é justamente o Arcângel 04, o modelo de EC145, uma aeronave bimotor. Pelas condições climáticas, a gente vê um céu nebuloso, mas nós ressaltamos que a aviação de segurança pública, a aviação de emergência, ela tem habilitação para navegar em situações mais adversas do que a aviação civil, muito também pela experiência dos nossos pilotos, certificação e habilitação nesses cenários. Mas acreditamos sim em ser esta a última imagem que temos do Arcângel 04. Puxa vida, hein? Que imagem importante, então, que nós estamos acompanhando. A partir de agora, e desde as últimas horas, estão havendo essas interpretações das imagens para compreender, até porque o senhor disse que eram muitas pessoas envolvidas, não apenas no resgate, a queda do monomotor, resgate, eu digo, de conseguir chegar até o local do acidente, mas também a quantidade de pessoas que depois da queda do helicóptero, trabalharam... Ah, tenente, aproveitando essa imagem que está aparecendo aqui para nós, isso é ouro preto também, né? Onde caiu o monomotor. Exatamente. Essa imagem de combate a incêndio dos nossos bombeiros militares é no controle da emergência do avião monomotor, aquele que sofreu um acidente aéreo horas antes e também próximo em termos de localidade de onde houve o acidente da nossa aeronave. E daqui para frente, portanto, tenente, vão ocorrer duas investigações pelos órgãos especializados e habilitados nessas investigações aéreas, correto? O que fez o monomotor cair e também a queda do helicóptero que vitimou os seis resgatistas? Sem dúvidas. O acidente aéreo, ele exige a investigação pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Existe também uma investigação de perícia da Polícia Civil. Isso ocorre para ambos os acidentes. E nós estamos em contato com as autoridades para conseguir diligenciar isso da maneira mais breve possível e liberar essas vítimas das famílias. Tenente, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Eu sei que o senhor já está sendo muito gentil concedendo essa entrevista para a gente. Nós sabemos sobre a primeira aeronave que caiu, o monomotor. Nós sabemos qual era o trecho, de onde vinha, ou essas informações não foram publicizadas ainda? Nós temos indícios, também não formais, até o momento, de que essa aeronave viria para Belo Horizonte. Esse monomotor. sofreu essa queda na região bem próxima à queda da nossa aeronave, o Arcanjo 04, ambas no município de Ouro Preto, em conversa com os pilotos. Esse é um município conhecido por condições climáticas bem adversas e uma dinâmica nesse cenário de mudança de visibilidade para as operações aéreas. Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, muito obrigada. e nossos sinceros sentimentos. Lidar, eu sei que vocês são habituados a lidar com esse tipo de condição, mas quando a notícia envolve alguém da própria corporação, pessoas que dedicam a vida para salvar as outras, eu imagino o quão sensível deve ser isso para vocês. Muito obrigada. Nossos sentimentos. Obrigado pelas mensagens e estamos à disposição. Obrigado.